E aí galera, hoje o dia de gravação, o meu dia já começou assim, puxado, olha o João ali ó, já começou os trabalhos, make-off, e nossa, puxado, é corrido, mas chegou o grande dia, é isso aí. Essa paixão, essa paixão, ainda tem vestígio seu, e aí gente, começou, maravilhoso, assim, mas eu estou acostumado a fazer isso, não vai ser muito diferente dessa vez, ou vai né, é não, mas eu estou muito feliz, porque é o primeiro grande projeto da minha carreira, assim, eu estudei muito para fazer isso, e eu espero que vocês recebam bem, né. Eu acho que vocês gostam mesmo, tá vendo, o cantor faz isso, ela faz tudo, ajeita tudo, e aqui ó, sabe essa princesa, essa que a responsável de tudo, ela quer saber. Não, 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 você me filma a sair. Vamos ter mais uma? Só pra ver a gente ter, tudo de fazer, né. Então, vamos fazer só mais uma? Vamos focar mais nessa luta, a gente, a gente não tem pra todo mundo aí, mas a gente pode começar a fazer com o Lucas, se eu pegar umas flores com o Lucas. Eu quero que você gostar de fazer com o Lucas. Não, Lucas? Foi. Já vamos começar a gravar contigo. Se vocês gostarem de um bar também, tipo mexer no bar. Tá, pode ser, já com outra roupa, beleza. Vamos começar a gravar contigo. Em nós, em nós, quero você de novo